Senhora Deputada Cláudia Pestrel, de facto esta intervenção como antecedeu é revestida de uma soberba fantástica da parte de quem aqui vem afirmar coisas que contradiz o seu próprio guru espiritual e político António Costa. Foi António Costa que em 21 de maio de 2018, e eu repito, 21 de maio de 2018, veio à Madeira e disse que o Governo da República vai pagar os subestemas. O Governo da República vai inserir em sede de Orçamento de Estado a verba para pagar os subestemas. Passaram-se dois anos, não só não pagaram, como continuam a aumentar a dívida dos subestemas. E por isso, Senhora Deputada. Senhora Deputada, mas o mais grave não está aqui. É que estamos a falar da região adiantar verbas para entidades do Estado português, a PSP e as Forças Armadas. Estamos a falar, a Madeira paga para as Forças Armadas terem acesso à saúde. Isto é grave. É que são órgãos, são matéria de soberania nacional que vivem à custa da Madeira e dos contribuintes da Madeira. E por isso, os senhores deputados vão ter vergonha pela afirmação que fiz aqui. Se não fosse o Governo Nacional, a Polícia de Segurança Pública não tinha acesso aos meios de saúde. A Polícia de Segurança Pública não tinha como participação nos medicamentos. E eu vou dizer mais, senhoras e senhores deputados, perante esta situação, o Governo da República abandonou as autoridades. Abandonou as instâncias e as instituições de soberania. É perante este abandono que nós estamos a substituir. Termino, senhora deputada. Esta matéria, via Criacim, era muita vergonha naquela bancada. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada, faz favor. Muito obrigada, senhora presidenta. Senhor deputado Miguel Iglesias, realmente o seu desdém pela minha pessoa já começa a ser patológico. Uma vez que, uma vez que, uma vez que, uma vez que, o senhor já teve a oportunidade de dizer aquilo que pensa relativamente à minha capacidade política na rádio, na sexta-feira. A opinião é sua, o trabalho é meu. Quanto aos textos, ninguém me os escreve a não ser eu própria. E já agora, a super inteligência, a super inteligência está do seu lado. O senhor aqui é, o senhor aqui é um deputado super informado e aqui é o guru da política. E o senhor aqui é, salvador, qual capa de super homem só lhe falta realmente a camisola? Senhor deputado Jaime Filipe Ramos, realmente vergonha, vergonha foi aquilo a que se assistiu durante a votação do Orçamento de Estado. Vergonha, vergonha é aquilo que o senhor acabou de proferir nesta Assembleia. E antes que, antes que suas excelências comecem a postar nas redes sociais que somos infantis, que somos peixeiros e mais uma série de adjetivos, desculpe, desculpe, senhor deputado, mas a vergonha está precisamente desse lado. Obrigada.